A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12, versículos 14 a 21. Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso Jesus retirou-se dali. Grandes multidões nos seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porém sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado nem apagará o pavio que ainda fumega. Até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Caríssimo irmão, caríssima irmã, todas as páginas do Evangelho e de resto também de toda a escritura podem ser reconhecidas como palavras que nós gostamos de dizer nesse programa, palavras que traz a vida eterna. Então cada trecho da escritura pode ser vivido, pode ser transformado em prática. Para viver o Evangelho que a igreja nos oferece hoje, eu tomei apenas duas expressões muito simples, mas importantes. É a citação lá do profeta Isaías. E diz, ele não quebrará o caniço rachado nem apagará o pavio que ainda fumega. Nós nos encontramos diante de tantas situações dolorosas das pessoas, gente que experimenta na sua carne a dureza da fragilidade, dos seus próprios limites, dos seus próprios pecados ou enfermidades. E o Senhor faz algo conosco, ele não apaga o pavio que ainda fumega. Não quebra uma cana que já está rachada. Ele não acaba de estragar, não acaba de machucar. O pavio que ainda fumega, ele faz com que este fogo cresça de novo. Que bom saber que Deus faz assim conosco. Deus não permite que se apague a beleza que vem da chama da fé. Ele não quebra a cana que já está rachada pelas nossas falhas e nossos limites. Ele valoriza tudo. Mas ao mesmo tempo, cabe a nós, em nome dele e por amor a ele, fazer o mesmo com os nossos irmãos. Quando alguém está em uma situação difícil, às vezes de pecado, de fragilidade, esmagar a pessoa, como a dizer, agora você vai ver, continue desse jeito, não é atitude de cristão. Ao contrário, o cristão ajuda a pessoa a se levantar. Procura reerguê-la para que ela seja de verdade, aquela pessoa que enfrenta todas as dificuldades e vai adiante com a força da graça de Deus. É a palavra de vida eterna.